Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta, balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, bebê É mais uma do GG Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Ai, ai, ai Que porra, yeah Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta, balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Por mais que a tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma do GG Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Mão na cabeça e pinobum E pinobum e pinobum vai Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma do GG Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Ai, ai, ai Que putaria Animador Tô só de casa, só de boa posturada e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta, balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a cabeça balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma do GG Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, vai Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Isso, delícia É mais uma do GG Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Ai, ai Que putzaria Que minha filha não escute seu pai falando isso Vai no chão, bebê E aí